Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida por meio dele. João capítulo 20, versículo 31 Você já ouviu a expressão, religião é o ópio do povo? Segundo ela, a religião seria como um anestésico que evita com que as pessoas conheçam a sua realidade e passem a confiar em fábulas, em fantasias. A religião, segundo essa frase, deve ser abolida para que as pessoas passem a ver sua realidade e a lutar por ela. Bem diferente ao que João diz sobre a finalidade de ter escrito seu evangelho. Ele diz que escreveu sobre a vida de Jesus para que as pessoas creiam e, crendo, tenham vida por meio dele. Segundo ele, as pessoas que creem em Jesus Cristo não estão sendo enganadas. Ao contrário, ele diz que, crendo em Jesus, elas começam a ter a verdadeira vida. É por isso que Jesus diz que é importante as pessoas conhecerem a verdade, porque a verdade liberta. A verdade não aprisiona, a fé não aprisiona, ela liberta. Embora possam ser encontrados exemplos de mau uso da fé em Jesus, é muito mais evidente que ela normalmente faz o contrário do que alguns críticos dizem. Onde a fé se instala, as pessoas mudam. Elas começam a ajudar o seu semelhante, elas começam a ter uma vida com sentido. Crer é ter vida. O evangelho de João talvez seja o livro da Bíblia mais lido no mundo. Ele fala de Jesus de uma maneira tão especial que as pessoas se identificam com o que está escrito. No final do livro, João descreve a razão pela qual ele escreveu esse livro. Ele queria que as pessoas conhecessem Jesus, cressem nele e tivessem vida por meio dele. Se você crê em Cristo, você sabe a diferença que isso faz para a sua vida. Se você não crê em Jesus, leia o evangelho de João. Talvez ocorra com você o que ocorreu com tantas outras pessoas. Você passará a ver a vida com novos olhos. Oremos. Oremos. Bondoso Deus, eu te agradeço pelo dom da fé. Graças a fé em Jesus, tenho vida. É tão bom ser livre e viver para servir a ti e ao meu semelhante. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém.